Gente, eu sei que pode parecer repetitivo, mas eu vou fazer mais um vídeo de protesto aqui na Serra do Mutu, com a Via Bahia. Agora, sabe por quê? Vocês vão ver. Só um momentinho. Olha aí, olha aí. Mais um caminhão tombado na valeta que a Via Bahia deixa. Mais um caminhão, gente. Enquanto o Meio Antipode for tomado, vai ficar tomando mais caminhões nessa serra aqui. Entendeu? Cara, revoltante. Revoltante. Até se fizeram essa porcaria dessa bala aí pra caminhão tombar, porque não é possível um negócio desse. Falou!